Na porta do raio-x, uma mensagem informando que o aparelho está com problemas. Nos corredores do Hospital Municipal de Marabá, os pacientes inquietos andavam de um lado para o outro, sem uma solução para os seus problemas. Tudo parado aí, falta material, não sei o que, falta médico, funcionário. Fica para ir na farmácia aí, porque aqui não tem como não, ficar aguardando aí, não sabendo se é atendido. A moça de lá ainda disse que era para esperar, disse que o novo prefeito entrar, daqui que o novo prefeito entra. O meu filho já perdeu a mão, perdeu até o braço por causa disso. Cerca de 150 pessoas procuram atendimento médico diariamente aqui no Hospital Municipal de Marabá, o que reflete na sala de espera e nos corredores do hospital. Mas devido à quantidade reduzida de funcionários trabalhando, alguns deles desistem de esperar, ou então resolvem esperar sem saber a que horas serão atendidos. Estou dando febre, muita dor, meu peito fica latejando direto, é por isso que eu vim atrás de atendimento aqui, porque é o único lugar que posso correr, porque se eu pudesse pagar uma consulta particular, eu não estava sendo humilhado aqui sentado dentro de 10 horas. Nossa equipe de reportagem conversou com um dos atendentes do HMM sobre a dimensão dos problemas mencionados pelos pacientes. A resposta foi bem clara. Estou falando assim agora porque não tem como segurar mais, o prefeito não está nem aí para a gente, não está nem aí. O atendimento agora, esses tempos para cá, acho que tem uns 15, 20 dias, o prefeito não pagou os médicos, não pagou a gente, falta material, falta funcionário, o raio-x está com defeito já desde o dia 25, material para fazer exame, pouco, pouquinho, às vezes falta gel para aplicar nas crianças, aí é difícil. Após sofrer um acidente de trabalho, o vaqueiro Bruno precisa realizar a troca de seus curativos. Ele nos conta que percorreu cerca de 260 quilômetros para chegar a Marabá, mas a tristeza é se deparar com uma situação dessa. A gente quer que melhore as coisas, ou então para o fecho que aconteça, porque acaba chegando doente, não tem a pessoa para tirar um curativo, só para passar uma água e botar um pano de novo. A respeito do caso do paciente Bruno, o atendente diz que, infelizmente, ele vai ter que procurar outros meios, mas fora do hospital. Os postos estão parados, aqui no hospital só urgência e emergência, e nesse caso dele, urgência e emergência, vai esperar, e não tem como fazer, pagar, condições do paciente, né? É, com todos esses impasses, alguns já apelaram até para a caixinha de sugestões do hospital, tendo a esperança de que algo seja resolvido.